Acesse o Academy Satellasoft e matricule-se gratuitamente em um dos nossos cursos de lançamento. Já está disponível o curso de Space Invenders com Unity, modelagem arquitetônica com Blender, Frameworks Fronted e desenvolvendo e consumindo API RESTful com PHP. Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Lembrando que a gente está usando o Freesound para fazer download dos nossos arquivos de áudio e a gente está guardando todas as referências no arquivo Leia. Então eu acabei de baixar aqui esse clipe para... a gente está utilizando como uma porta fechada, ok? Então vai abrir uma porta, não tem a chave, vai reproduzir esse som. Seguinte, eu vou vir aqui, botar um direito, Create Empty, Push Merge Effects, Reset, sei lá, vou criar um outro aqui. Na verdade, a gente vai deletar esse cara aqui e a gente vai criar aqui, na verdade, um effect do tipo Particle System, tá? Aqui está Reset, eu acho que o outro vai estar para cá, né? Beleza, a gente vai jogar esse outro cara para cá, tá? Não se preocupe com o lugar. A gente vai marcar aqui o shape como... vou testar aqui Box, tá? Mas eu não sei, a gente vai testar isso aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos clicar... deixa eu ver o que é isso aqui. Shape Transform, isso mesmo. Na verdade, ele faz aquelas modificações, o que é isso? Shape Giz, mas essa é a primeira opção. E vamos aumentar isso daqui, ó. Na lateral também. Diminui um pouco. Bom, aqui está legal. A gente coloca essa opção aqui. E perceba que está indo tudo naquela direção, né? Inclusive, a gente vai aumentar um pouquinho isso daqui. Porque já vocês vão entender o que a gente vai fazer aqui. Pois bem. Aqui em... Deixa eu dar uma olhada. Legal, legal. Start Left Time, eu vou deixar um. A gente pode colocar cinco, na verdade. E aqui a gente coloca um. 0.3, na verdade, ok. Start Size, a gente liga nesse pontinho. Rundo Between Two Constants. De 0.1 para 0.2. 0.15, na verdade, ok. Start Color, branco mesmo. Tá, o que a gente vai marcar aqui? A opção... Noise. Ok. A gente vai diminuir aqui o Strength. Maravilha. A gente vai vir aqui embaixo, em Color Over Left Time. A gente vai pegar aqui o primeiro, tá? Aqui embaixo é a cor, o gradiente. Aqui em cima é o Alpha, o gradiente. A gente vai clicar nessa opção. Clica aqui, eu vou pegar um verde. E depois aqui a gente clica e pega um outro tom de verde, tá? A gente pode dar uma modificadazinha aqui. Dois tons de verde. Aqui em cima, eu posso vir e diminuir um pouquinho o nosso Alpha. Ok. Deixa eu só ligar o Light aqui. Legal, legal. Beleza. Esse é o resultado que a gente quer mesmo. Deixa eu ver o Frequency aqui. Deixa eu ver o Frequency aqui. Aqui em um... Aqui em um... Aqui em um... 0.5... 0.6... 0.5... 4... Legal. Só que ainda tá muito grande esse cara. Então, 0.05... Para 0.09... Legal. Start Speed 1... Deixa eu colocar aqui. Uma muito grande, né? Nossa, uma é gigante. 0.1... Colour by Speed, não. Size of Leverage Time. Rotation of Leverage Time. External Force. Ok. Lights, não. Trials. Tá, a gente vai vir aqui em Materials. Vou pegar uma pastinha que eu vou chamar de Particle. Ah... Sei lá. Como é que se deve isso daqui? Me fez vagalume. Alguma coisa com Light, algo assim. Não vou lembrar. Eu vou clicar o Emission dele aqui de verde. Tá? A gente vai ter que trocar o material, eu acho. Não sei se vai funcionar algo de cara assim. Vou colocar dois aqui. Legal. Particle System. Aqui embaixo, em Trails. Na verdade, em Render, né? A gente tem uma camada aqui. Que fica o Trail. Deixa eu pegar esse cara pra cá. Ok. Ok. Ótimo. Só que esse aqui tá gigante, né? Aqui a gente tem um... Position Amount. Na verdade, aqui Trials. Rate. With it. 0.1. Left Time. 0.2. 0.1. 0.1. 0.2. 0.3. 0.4. Eita, não. 0.3. 0.3. 0.5. 0.3. Tá legal. S. Vamos dar um play aqui pra gente ver isso aqui de perto. Que legal. Ah, só vou marcar aqui em cima duas outras coisas. A primeira, nossa, Particle System. E eu acho que ele bugou. Ok, desbugou. A gente vai marcar a opção Prewarming. Era essa, não lembro. Isso é Prewarming. É. Deve ser. A gente vai voltar ali embaixo em Shape. E eu vou fazer o seguinte, ó. Clica nessa opção. Vamos aqui em Top. A gente pode clicar no meiozinho ali. Seleciona isso daqui. Joga pra cá. Aqui em Emission. Tá 10. Vamos colocar, tá. 30. Vamos dar um play. Nossa. Tem mais vagalume do que... Na realidade. Vamos colocar 20. Tá lá 30. A gente diminuiu 10, né. Bom, tá legal. Legal, legal. E agora a gente vai começar a codar a parte... Posso até travar esse pático aqui. A gente vai começar a codar agora a parte das chaves, as partes da... De abrir as portas e tudo mais, ok? Então, a gente vai ter que ter basicamente... Três scripts principais. Eu não planejei nada. Na verdade, a gente vai pensar nisso aqui junto, tá. Então, basicamente, o player vai ter que ter um inventário. Isso eu já tinha pensado mais cedo. Não tinha como fugir dessa posição. Porque eu preciso gravar no inventário do player tudo que ele pegar, tá. Inicialmente, eu vou pegar essa porta aqui. Que ela está aberta. Building. A gente vai abrir essa porta. Eu vou jogar ela pra cá. Ok. Zero, zero. A gente tem uma mesa aqui atrás. Se vocês lembram bem... Ela está aqui em objects, eu acho. Essa mesa aqui, ó. E ela tem uma chave aqui em cima. Tá, a gente tem essa mesa e tem essa chave. Então, essa e essa. Esses dois caras aqui. O que eu vou fazer inicialmente? Nossa, está gigante aqui. Vou jogar isso aqui pra cá. Aperta F. Vou deixar bem aqui do lado. Tá. Só pra gente fazer os testes. Ok. A gente tem aqui esse red, que seria a nossa chave. Tá. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Beleza. Aqui. Eu vou... Simplesmente precisar... Na verdade, dá pra fazer de várias formas, tá. A gente precisa de um inventário pra armazenar quais chaves a gente pegou. Cada chave é um item único, com uma codificação única. Cada chave, a gente vai ter que ter um script, tá. Que verifica se a gente está dentro dessa área. A gente apertou uma tecla e assim a gente acessa o player. Vai acessar o player case e o player inventory. Adiciona um item lá dentro. Assim que a gente abrir a porta, vai ter um outro evento ali que a gente verifica. A porta também vai acessar o inventário do player. Vai verificar se tem um item. Se tiver, remove o item do player e abre a porta. Se não tiver, reproduza um som de fechado. Eu acho que é basicamente isso que a gente vai precisar aqui, tá. Eu vou codar em cima dessa regra que eu acabei de narrar pra vocês. Bom, criei aqui um script player inventory. Isso não é novidade pra ninguém. A gente vai ter aqui, basicamente... Aqui a gente vai precisar também da UI pra mostrar quais chaves a gente tem. Então, é o seguinte. Aqui eu vou ter um public void insert key. Aqui eu vou pedir um inteiro. Int key code. Nossa. Code. Tá? A gente vai ter um public void. Vou chamar de use. E aqui ele também passa um code. Que também é um inteiro. Então, a gente vai passar o código da nossa chave. Então, por exemplo, a chave vermelha. Então, a chave vermelha vale 001. Inclusive, vamos já bater o martelo aqui. Pra esse aqui não virar circo depois e a gente ter que ficar toda hora voltando aqui. Então, a gente tem basicamente quatro chaves ali. Então, a red, diferente à ordem aqui, vai ser a 01. Ou melhor, 1. Blue vai ser a 2. Green, 3. E a purple vai ser a 4. Ok? Então, basicamente, esse daqui são os códigos da nossa chave. E a gente vai ter aqui um private int. Na verdade, a gente vai ter aqui um private. A gente até pode fazer... De uma forma... Que as nossas portas e as nossas chaves tenha um índice específico. Veja bem. Int, um array. Vou chamar de case code. Tá? Códigos das chaves. Vai receber um novo inteiro. Opa, int. De quatro posições. Ok? Ok. Ok. A gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Primeiro é o nosso código e o segundo é o índice, tá? Só pra vocês não bagunçarem. Todo array inicia de zero, tá? Então, tem quatro. Se eu quiser colocar o valor no primeiro item, vou passar índice zero. Assim. Case Code Na posição zero recebe Um. Se eu quiser inserir na última posição... Opa, assim não. Se eu quiser inserir na última posição... Então, eu vou colocar Três. Tá? Vocês começaram a contar a partir de zero, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Então, o zero é um índice válido. Ok? Nunca esqueça dessa regra. Então, basicamente, aqui vai ser assim. Case Case Code Tá? Ou simplesmente Case Ar Acho que tá legal. Case Ar De array Recebe índice quatro. Tá? Pra inserir, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar Sempre If Como a gente tá desenvolvendo As chances de erro é só entre a gente, tá? Então, durante o usuário lá, o player, não tem a menor chance de erro. Você não sabe que o cara hackeia o jogo, tá? Então, se code For Menor Do que case Ponto Length Quantidade O length retorna o tamanho Nosso tamanho aqui é quatro, tá? Então, se o código for menor que quatro Tá válido Entra aqui, ok? Então, o que a gente faz? Case Na posição Code Menos um Meu Deus do céu, Gunnar Por que code Menos um De onde saiu isso? Por que dessa regra? Lembra Que o nosso case vai de zero A três O nosso code Vem de um a quatro Então, se eu tentar acessar a posição quatro aqui Existe quatro aqui? Não, existe três Vai dar erro Então, a gente sempre remove um Se eu quiser passar, tipo, sei lá Um Um menos um Zero Então, posição zero Então Três Então A posição três Aqui Perdão No O código três Vai ser inserido no índice dois Ok? Simples O use A gente vai fazer o seguinte If If E a mesma regra aqui, ó Ctrl C Se Na verdade, primeiro a gente vai fazer essa regra aqui, né? Então Se Case Se o código for menor Que é o tamanho que tem lá Beleza Aqui a gente vai ter um outro If Pra verificar se a gente realmente tem If Isso daqui, ó É um bo Ele retorna verdadeiro ou falso Tá? Então aqui embaixo Um return False E aqui em cima A gente vai fazer o seguinte If Case Na posição Code Menos um For igual Dois iguais A code Mais um As vezes eu fico meio perdido na lógica Então Return True Simples Assim A gente vai ter aqui um public Boom Pode Pode Na verdade Pode Remove Eu vou colocar aqui o seguinte Insert Key Use Key Vai que dê problema futuramente com O método nativo da Ion De IntelliSense, né? A gente passa aqui um código Faz essa checagem aqui No caso nosso código é um inteiro Verifica se o valor que o cara tá passando corresponde Porque as vezes até nós mesmos podemos fazer isso errada Se existir Então Case Nessa posição Vai receber Zero Ok? Simples assim Bom, ok Eu ia fazer de uma outra forma Que ia ficar bem mais fácil A questão da gente exibir na tela as chaves Só que Eu não vou ensinar dessa forma pra vocês Eu quero fazer tudo desmembrado, né? Que forma que era essa Que você não queria ensinar? Simples Eu ia colocar pra essa classe Também gerenciar a nossa interface A nossa UI Só que não Vamos criar um script pra gerenciar isso A gente chama ele Passa o array E o outro script que se vira Seguinte Aqui como são quatro itens Nada variável Vai ficar bem mais fácil A gente vai ter um trabalho bem Pequenino, tá? Então Basicamente Botão direito UI Canvas Ok Vocês vão ver que esse monstro Fica aqui na tela Ocupando um espaço Não sei se agora é possível De ser selecionado É Ainda é A gente bloqueia ele Perfeito Esse treco gigante Fica aqui atrapalhando a tela Não se assuste Ele ocupa O espaço inteiro Isso daqui não é visível Durante a runtime Então quando a gente estiver jogando A gente não vê Esse canvas aqui Ele é só pra gente ter uma referência Tá? Unreal, por exemplo Abre o canvas dela Numa janela separada Mas isso não Tem nada de mais E o canvas Ele cria um Event System Pra gente Ok? A gente não vai mexer nesse cara Aqui em render mode A gente vai mudar aqui pra Space Screen camera Seleciona a nossa câmera No caso é essa daqui Render camera Na verdade não Vamos manter aqui Screen space overlay Aqui em UI scale Ele vai mudar pra scale With screen size Ele pede uma tela de referência Então no meu caso aqui O meu monitor É o meu nação de 20 Por 1080 pixels E o math width or rate Então o combine aqui Pra fazer o cálculo de ajuste Vai ser meio a meio Então ele vai levar em consideração A altura E a largura Proporcionalmente Ok? Refer Pixel percent Ok Acho que Se eu não errei os cálculos É isso Tu vai ver que não tem nada Aqui na tela A gente vai vir aqui Tá? Dá pra fazer de várias formas Eu vou fazer da minha forma aqui Eu vou criar um Item chamado de case Tá? E o seguinte galera Esse case vai ficar aqui embaixo Bem discreto Eu tenho algumas chaves Na verdade É de um outro projeto Brother Hero Eu não posso usar aquilo Porque é um projeto proprietário De uma empresa Que eu presto serviço Embora eu esteja desenvolvendo um projeto Eu não posso usar aquilo Nesse projeto Mas eu tenho todas Essas chavezinhas aqui Coloridas Eu tenho muitas chaves coloridas Que eu teria pra usar Só que eu não vou Vitorizar elas E também não vou Pegar o que tá lá pronto Porque é exclusivo De um outro projeto Tá? Não tem problema Se eu recriar A questão é que Eu não quero recriar Não quero perder esse tempo O fato é A gente vai vir aqui em case A gente vê aqui No espaço 3D Ó A gente já vê Que ela tá ali embaixo Né? Botão direito UI Image A gente vai ver Que tem uma imagem ali A gente já consegue Vê ela bem No centro da tela Legal É Agora ela tá Bem no centro da tela E basta que a gente Vai ter quatro imagens Então Ctrl D Ctrl D Ctrl D Tá? Apertar F Pra ele dar um focus Eu vou jogar isso aqui Pra cá Esse outro cara Pra cá Eu lembrei que o canvas Dessa versão Daí A gente tá bugado Ok? Ok Se a gente vai vir aqui Nessa ferramenta Rectangle E a gente vai puxar Esse cara Nossa A gente vai puxar Esse cara pra cá Ok? Pega esses quatro caras E joga eles Aqui pra dentro Opa Esses quatro caras Aqui E joga eles Pra cá É Vai ficar difícil A gente fazer isso Com Essa versão da Android Tá bem bugada Né? Isso que é uma beta Talvez na versão A4 Que já tá disponível Ficaria um pouco Melhor, né? Tá Vamos fazer o seguinte Vamos deletar o canvas Então Delete esse canvas Delete esse event system E esquece a ideia De fazer com o UI Aqui Na verdade vai dar muita diferença Nossa Pra gente saber Que a gente tem E que a gente não tem Na prática Não muda nada Só visualmente No curso de modelagem arquitetônica Com Blender 2.8 Você modela Texturiza E renderiza Uma casa A partir de uma planta baixa Matricule-se gratuitamente Em nosso site Link Na descrição Ok Então agora A gente tem esse cara A gente tem os vetores A gente tem os métodos De pegar Inserir uma chave De usar a chave E de remover a chave Tá? Então quando a gente for Usar a chave Automaticamente Ela já verifica Se a gente tem Ou não Então Remove key Passa o code aqui E depois Ele já retorna Aqui pra gente Tá? Vou dar um Dis.remove key Pra pegar Já está pegando Mas por Mania Eu gosto de usar o dis Pra referenciar a classe Se eu não fiz nada de errado Isso daqui Tem que funcionar Ok? Aqui eu vou criar Um Radiant Vou chamar de Map Aqui embaixo Um End Radiant Ok? Alt Shift F Vamos Colapsar Isso daqui Ok É isso Tá? Legal Então agora Basicamente Eu vou ter Aqui Assinatura de valor Tá? Foi o do Canvas, né? Isso que aconteceu Galera É só porque eu estou usando Uma versão beta Tá? Às vezes Na final Versão estável Também dá uns bugs Minha dica Sempre é Eu sempre falo Para os meus alunos Encontre uma versão estável Da ferramenta E fique nela Até terminar o seu projeto Isso na Unity Isso no Blender Isso na Unreal Isso na Godwet Isso na S2 Em Guine Isso em qualquer Engine que seja Qualquer software Para qualquer coisa Tá? Não fica mudando Eu como ser professor Fico testando sempre as novas Tá? Tirando aquele bugzinho da UI Aquele bug eu lembro dele De resto tudo funciona Normal Tá? Então Sem problemas Nenhum Para codificar o resto Do nosso projeto Até porque a gente está quase Na metade já Do projeto Enfim Sem muita enrolação A gente até em 23 minutos A gente não fez nada Né? Eu preciso agora De um script Para essa chave E cada chave Eu vou precisar Eu vou criar aqui Um script Doors Seriam as portas Eu vou criar aqui Um Key Controller E eu vou criar aqui Um door Controller Tá? Door Controller Normalmente Controller Vai ser um script Mestre Que gerencia Vários outros Nesse caso Estou usando Door Controller Mesmo E Seja Isso aí Boa Tá? Some projects Are trouble loading Tá? Aqui Vai ser o seguinte Né? Então Public Int Key Code Ok? Aqui a gente tem Uma instrução Max A gente passa O mínimo E o máximo Eu não vou lembrar Qual que era A assinatura Vou colocar um range Aqui Entre um E sei lá Quatro Só pra gente Não colocar nenhum valor E by default Skatecode Inicia com Ok A gente vai ter Aqui também Um Public Poderia até fazer um script Para isso Que a gente usa No No lever Para verificar Se está colidindo Se está Se apertou uma tecla A gente poderia fazer Um script Para gerenciar isso Mas enfim Public não Private 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 Player Key Player Key Private Player Inventory Player Inventory Ok? Bom Esses dois caras Eles vão estar aqui No void Start Sempre apago O start Eu sempre uso ele depois O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui Um gameObject Do Recebe GameObject Class gameObject Vai chamar o método FindObject With Tag Já usou isso antes Vou chamar esse cara Aqui de Player Ok Como eu tenho Dois caras Para pegar Eu não vou fazer Isso daqui .getComponent E depois mandar Buscar de novo E fazer o outro Então porque Esse aqui é um processo Um pouco pesado Tá? Mas não é que é pesado Você vai colocar Esse aqui vai acabar Com o seu projeto Tá? Ele tem que consultar Todos os caras Então a gente tem Mil modelos lá na cena Vai consultar os mil modelos Para achar Esse camarada Tá? Então Não é legal A gente ficar tudo Olhando ao buscar Se a gente achou Uma vez Já tem o cara Não precisa Ir atrás dele De novo Então Player Case Recebe Go .getComponent Pega o componente Qual componente Que a gente vai pegar A gente vai pegar O Player Key Player Key Ok Aqui embaixo Peguei esses dois camaradas A gente vai ter A gente vai ter aqui Um Private Boo Is Trigger Ou Is player Trigger By default Is false Então por padrão É falso Aqui embaixo A gente vai ter Uma segunda instância Is trigger If Se não estiver Colidindo Return Tá? Aqui não precisa nem Checar as outras Informações Ali Aqui a gente vai ter Um void On Trigger Enter A gente tá usando Trigger Não Collider Até porque a gente vai ter Que passar por dentro Da área de colisão Collider Eu chamo de call Tem gente que chama De collider Outro chama de others Enfim Aqui vai ser Call . Compare tag Tem acesso Direto ao compare tag Aqui, beleza Se for igual A player Então Is trigger Equals true Simples assim Entrou Muda pra true Saiu Muda pra false Aqui ó Vez de enter Exit Então Acho mais fácil Digitar tudo Do que ficar apagando Então Clear Exit Usar o autocomplete Não porque ele é Fertinho com o meu código Ele vai pegar o que já tá lá E vai ser todo aquele Trambolho de novo Então se quem Saiu for o player Então Strigger false Ok Tá funcionando Aqui também Eu vou criar aqui Um Radium Variables Variables Into Radium Alt-Shift-F Opa Ok Colapse Colapse Isso daqui Variáveis Void Start Aqui If Será que eu vou ter que copiar Isso aqui de novo Deixa eu ver onde que eu usei Aquilo Eu usei aquilo Em lever Aqui em update Na verdade Vou copiar isso aqui Que eu não quero Digitar de novo Não Só isso aqui Então If Input Get K-Down Player K-Action Ou Dry Action Então a gente vai vir aqui E vai Fazer o seguinte Eu nem vou colocar aqui Um Staked Ou Taked Pegou Porque vai ser o seguinte Player Inventory Ponto Insert K Qual chave Nossa chave Ela começa de 1 E vai até 4 Lembra que lá Para manipular o índice A gente vai de 1 a 3 Então De 1 a Manipular o índice Vai de 0 a 3 E depois Destroy Dis.bm Object Ok Ctrl-S E isso daqui Tem que funcionar Aqui é Um trigger exit Um trigger exit Pararapararam É Isso aqui Já é o suficiente Para a nossa chave Estar funcionando Tá Só vamos ver Se não vai dar nenhum erro Aqui Inclusive Eu deixei a chave Aqui do lado da porta Só para a gente Não ter nenhum problema Tá Vamos clicar aqui Na chave Object Será Nem sei Esse object Red key No caso é essa Tem esse raio aqui Que a gente pode pegar E ela fica girando 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 Isso vai dar um problema É verdade Vamos pegar esse script Aqui Remove Vamos colocar o rotate motor Clica aqui Rotate motor 270 Ok Pega esse red Aqui Vamos aqui em top Porque não é legal Deixar um colar Desse tamanho Aqui Ok Vou deixar bem Aqui na frente Até porque Na outra parte Ali a gente tem Uma parede E fica bem próximo Da parede Isso aqui É gambiarra Mesmo Tem um portão aqui Não vou ficar Toda hora Abrindo esse portão Então Vamos jogar esse cara Para cá De preferência Em frente A nossa chave Já Para facilitar O nosso trabalho Vamos testar A verdade Não vai acontecer Nada Porque a gente Não colocou O script Ali Então Volto aqui Em red Que é onde Tem o nosso Trigger Jogo para cá O Key Controller By default Deixei um Ali mesmo Tá Vamos testar Aqui agora Apertei X Paran No reference Of object E qual linha Que essa ajusta Deu? Então 31 O que temos Na linha 31 Update Player Inventory Tá Player Inventory Ponto Get Component Player Inventory Não Funcionou Porque Eu não Coloquei O player Inventory Aqui Então A gente tem Um player Player Inventory Pega esse cara Para cá É diferente Tá Eu gosto De ficar tudo Junto Aqui em cima Para não ter Bagunça Player Inventory A gente mandou Isso aqui Deu um play Vamos ver A gente viu Que entrou Ali dentro Ok Ok Inclusive Isso é legal Se tem um somzinho Ali né Tá Pegando uma chave E tal Ok Tenho aqui O Key01 Por algum motivo Ele não quis Fechar Agora ele fechou E abriu Essa jossa Internet Explorer Aqui Provavelmente O Windows Tá atualizando Só pode E pra gente Atualizar Essa nossa Com esse nosso som Basicamente Vai ter duas Alterações Principais Eu vou colocar Aqui logo abaixo De Melhor Aqui em cima Private Audio Source Audio Source Aqui em Start A gente vai fazer o seguinte Audio Source Recebe Get Component Porque no mesmo script Que tá a chave Vai estar o nosso Audio Source Tá Então Essa é a regrinha Se não tiver Não vai pegar Ok E Eu vou ter que colocar Aqui embaixo Também Vocês vão entender o porquê Staked By the full É falso Então Take it Na verdade É Took False Então Se ele pegou A char E aqui Ok Colidindo Perfeito Isso aqui Aqui a regra Muda agora Então Se ele não estiver No trigger Ou Isso aqui Na verdade A regra principal Aqui Vai ser essa Primeiro ele vai verificar Se não pegou Não Vai dar outro B Deixa eu falar o seguinte Aqui Eu acho que vai dar um B Porque ele vai estar com o trigger Ele pode estar lá dentro É Tá O que eu vou conseguir pensar agora É isso aqui E aqui Caso seja verdadeiro Então caso ele pegou A chave return Não continua Tá Aqui o destroy Vou dar um segundo A gente muda aqui O took pra true Então ele pegou E o audiosource .play Ok Simples assim Então vai lá Insere o item no inventário Fala ó Agora True Vamos deixar o cara reproduzir mais esse update E já manda ele deletar esse GameObject Dentro de um segundo Ok Vamos voltar aqui pra Unity Sempre que a Unity já tá meio bugadona hoje Ok A gente vai vir pra cá Em Ok Ready Aqui Aqui a gente vai ter um Audio source E aqui a gente vai colocar um clipe Desmarcar o play ou não A gente vai pegar o clipe aqui Key 01 Vamos dar um play E isso tem que funcionar Ok Deu pra escutar o sonzinho Beleza Eu queria mostrar Todos os itens Que a gente pegou Mas pra isso Deixa eu só confirmar aqui uma coisa Pra verificar se realmente Nossa regra tá certa Pra não precisar fazer um debug aqui Eu queria fazer um debug visual Keycode Ok Keycode Code from anarchy case.length Ok Print String.format Aqui Index Ind Zero Val 1 Tá Eu vou passar aqui o índice Ctrl C E code Tá Vamos testar isso daqui agora String.format É pra ele gerar uma nova string Tá Eu já falei isso no curso do C Sharp Recomendo você dar uma olhadinha lá String não é mutável Índice zero Val 1 Perfeito Corretíssimo Vamos pegar essa chave agora E vamos trocar o valor dela pra 4 Só pra ver se tá entrando lá dentro Não entrou Mas por que ele reproduziu se não entrou? Tá C code Code Menos 1 Aqui vai ter que ser code Menos 1 Também Menos 1 Que a gente tá trabalhando com o índice E remove aqui Code Menos 1 Menos 1 Vamos dar um play novamente E testar Isso daqui Então 1 funciona Vamos ver 4 agora Perfeito A gente tem um play no inventário Muito mais Link na descrição Esse play no inventário Vou travar Trigger Trigger Eu tenho um animário de trigger E nosso script fica aqui dentro E depois a gente só chama os outros caras Sim, tu vai ter um autosource Já pode vir pra cá A gente vai ter um box collider Posso só aumentar o box pra cá Segura o alt Tá Mais ou menos aqui Acho que tá legal Strigger Ok, ctrl s A gente tem um script aqui Chamado de door controller Né Esse cara aqui Esse cara Ele basicamente Vai ter essas mesmas propriedades aqui Ctrl c Ctrl v Aqui em cima A gente só vai verificar o que tem O que não tem Ok Mostra a gente tá esse método start Posso Coupar isso Então Variables Kcode Então a porta Chave Qual chave Qual chave Precisa para abrir Public Boo NeedK By the full True Ok Poxa Agora A gente acabou de fazer o sistema de chave E você colocou uma variável Que verifica se a gente precisa de chave Exato galera Por que Isso daqui Porque tem duas portas que não precisa E se você quiser colocar mais portas que não precisam Fique à vontade Tá Inclusive Como exercício aí Aumenta esse prédio Constrói mais corredoras Me manda um mail Depois uma mensagem No seu projetinho Eu vou ficar muito feliz em mostrar aqui no canal Se você fizer algo maior Que isso daqui Um pouquinho mais complexo Usando essas técnicas E práticas aqui Tá Então pode aumentar Você pode colocar mais portas Colocar escada Elevador Fique à vontade Tá Range De 1 a 4 Aqui eu vou criar um reader Reader Nossa Minha reader Vou chamar de case Aqui a gente vai ter Audio Clip Audio Clip Que seria as fitas De música Os CDs de MP3 Então Vou clicar aqui Audio Clip Teria ser uma reita Mas eu vou colocar um audio Clip Open Door C, ctrl, v E o outro aqui Locked Door Então a porta é fechada Nossa Locked Door Lembrei de Barry Burton What is this place? What is this? Tudo hora de ficar falando What is this place? What is this? It's triggered Superior Thales Is open Is open A gente tem aqui o audio source Maravilha A gente vai ter também Private Animator Animator Vai ter uma animação Pra nossa porta Parará Isso daqui também vem pra cá Ctrl C aqui Ctrl V Ctrl C Ctrl V Então a gente pega o nosso animator Aqui embaixo também vou precisar saber se o player está ou não colidindo A gente tem isso pronto aqui embaixo Só vou expandir isso daqui Ctrl C Ctrl V If If Is open Ou Se estiver aberta Ou Prá, prará Estrigger For igual a False Wicker No outro script eu acabei colocando dois if desnecessários É só pensar melhor na regra Então se a porta estiver aberta Vai ter full É falso Então não é Vai checar a segunda instrução Tá Trigando ali Tá, então beleza Aqui também Ok Eu vou copiar essa instrução aqui Ctrl C É bem tranquilo Tá Aqui no update Ctrl V Alt Shift F Aqui a gente vai ter uma variável Isopen True Aqui, galera, é o seguinte A gente vai ter aqui um valor useK UseK, ó Ele é booleano Então retorna verdadeiro ou falso Isso me diz se a porta abriu ou não Só que importante Antes disso, o que eu vou fazer? If If Use Eu vou ter aqui um Posso telha, tá? Eu vou ter aqui uma outra variável Tá? Void OpenDoor OpenDoor Basicamente, o OpenDoor Ele vai ter aqui o audiosource.play Só que Audiosource.clip Recebe Recebe Nem sei Ele recebe Cadê, cadê? OpenDoor Clip LockedDoor Clip Então vai receber aqui Aqui o nosso animator Tá? No caso Da porta Só tem a porta na verdade 0.7 Trigger Vai receber True Alt Shift F Opa True não, perdão Eita Cabeçudo Open Ele vai chamar o trigger Open Beleza Aqui Verificar Need Key Se precisar de chave Então Vai fazer essa checagem Se não precisar de chave O que a gente vai fazer A gente vai pegar esse cara aqui Eu não posso colocar ele no final Porque Às vezes Não posso deixar ele aqui Pra funcionar Pra esses dois Porque pode ser que ele não Que ele precise de chave Entrou aqui dentro E não é a chave que ele tem Tá? Então vou ter que colocar aqui dentro Também E basicamente A gente vai chamar aqui O Des.opendor Ok Como isso aqui Retorna verdadeiro ou falso A gente vai saber Se Ele usou Ou não a chave Se ele usou Entra aqui Se não Entra Aqui Alt Shift F Aqui O som É o inverso Aqui vai ser Locked Ou lock Locked Deixa eu olhar Locked mesmo Só reproduzir um som E aqui Se ele usou A chave Então já removeu De lá Então agora A única coisa Que vai ter que ser feita É Abrir a porta Se Eu não errei a lógica É isso É bem tranquilo a lógica Eu acho que Falando aqui Vocês vão ver Que é bem tranquilo Quando vocês estiverem Fazendo de vocês Provavelmente Vocês vão sentir perdido Falar Caramba O que eu faço agora Também sinto assim Estou estudando flutter Para vocês terem uma ideia E eu Olhei aqui Olhou para mim Pintou um clima ruim Então Basicamente Eu estou bem Perdido no flutter A ideia é você se encontrar Tá Bom Eu tenho essa porta Aqui agora O trigger está para fora E a porta E a porta está aqui Eu vou clicar Nesse Pode ser base door mesmo Window Animation Create A gente vai vir aqui em animation Eu vou chamar aqui de door Tá Seria a nossa pastinha de porta Door Abre aqui dentro Wood Door Porta de madeira Só vai ter ela por enquanto A gente vai expandir esse cara aqui Ó Door Em um segundo Clica em hack Joga o meu ponteiro para um segundo E vira isso aqui para cá Vamos dar um play Ok A gente sabe que esse cara aqui Ele vai ficar em loop infinito Então clica aqui no clip Desmarque loop time Clica no animator controller Window Animation Animator Ok Cria um novo estado aqui Cria uma transição Define isso como padrão Pode chamar de qualquer coisa Tá Não precisa ser idle ou não Eu gosto de usar idle Seria ocioso Nas animações de personagens Vocês vão ver bastante O termo idle Aqui trigger Vou chamar de open Então chame o trigger open Passo aqui para cá Embora não tenha nada aqui Vou desmarcar o s resist time Beleza Venho aqui em trigger O que está fazendo Steam Não Vou jogar agora não Só fechar isso aqui Não sei nem porque está aberto Steam Jogo para cá O meu script Door controller Aqui ele pede Do script Door open No caso Esse Door E o locket No caso aqui É o door locket By default Ele já pega Puxa Ele já pega o animation Não Porque o animation Não está nesse caso O animation está aqui Poderia jogar um clip Aqui e tal Mas não O que a gente vai fazer Eu só vou remover Esse animation daqui E eu vou jogar ele aqui Para cima Como Público Aí eu consigo pegar ele lá fora Na verdade Dá para achar ele de várias formas Não precisa Poderia fazer um find Pegar o pai dele aqui Sei lá Pegar o pai Que seria o outdoor Depois pegar o primeiro filho O base door Funcionaria também Vamos manter as coisas Mais claras aqui Eu tenho money Deixar as coisas mais complexas Mas Vamos facilitar Então vamos chegar aqui Na nossa porta agora Vou chegar Já apertando Um botão ali Eita Tá Não abriu Peguei a chave ali Não abriu Mas eu acho que é porque Essa chave aqui Está com o código 4 Deixa eu só desabilitar Aqui Diminuir esses guismos Clica na nossa chave Where is this place? What is this place? Hold you Cadê você chave? Vermelha Ok 4 Conforme Imaginado Peguei Ah Criança Funcionou Legal Bom Essa porta Ela pode não precisar de chave A gente tem mais um teste ainda O primeiro passou Pelo menos para a primeira chave E aqui a gente vai desmarcar o need key Tá Então se ele chegar ali agora Com o sem chave Ele consegue abrir essa porta Vamos testar Galera Maravilha Maravilha Peoples Então A parte principal está funcionando Tá Isso daqui É basicamente a regra Para o jogo inteiro Então a gente vai ter que codificar Mais nada Só duplicar essa porta A chavezinha E sair por aí Colocando as coisas Então sempre que tiver uma porta Que tu precisar de uma chave É basicamente isso Tá Você deve estar se perguntando Pô Se eu quiser Sei lá Ter uma chave Ter um item Ou Já acionei uma alavanca Pensando mais em um save game A gente não vai fazer save game aqui No canal tem uma aula Que a gente faz Só sobre save game A gente pega uns itens lá Salva eles Usa Também Bem legal Um sistema de inventário Bem simples Então basicamente Eu teria uma classe gigante Com várias informações E ali você passaria True ou false Tá com a chave azul True Tá com a chave vermelha False E aí depois Sempre que os objetos Fossem criados Né Numa ordem de execução Primeiro carrega o script de load Óbvio Depois carregaria as outras partes Né Então Aí a chave azul Vai lá Nesse script de load Fica Ó Tem chave azul aí? Tem Então Beleza Fica aqui Ah não tem? Então da letra daqui Tá Basicamente isso Eu acabei fechando a imagem Como eu sou uma pessoa desprezível Tá A vermelha Fica aqui Então já vamos ajustar Essas coisas aqui Pra não ficar bagunçado Tá Ahn A frente tá pra cá Ok Nossa gente Cadê a frente Esse negócio Tá aqui Então vou clicar Nessa mesa No caso aqui Móveis Deixa eu desmarcar aqui Pequismos 3D Pronto Clica na chave Ele vai trazer pra mim A chave em si Não o empty Eu quero o empty Eu quero esse cara aqui Tá Então a gente vai pegar esses dois Malandros aqui Vai colocar eles pra cá E Jesus Não Tá Pode ser Depois a gente vai lá e coloca Aquela É porque eu falei Poxa Eu tenho que vir aqui E pegar essa chave Pra levar ela Pra Pra poder abrir aquela outra porta Mas não precisa Tá A gente coloca essa mesa aqui Ok Pego essa chave Vou colocar ela bem aqui assim Pego a mesa Tiro ela aqui do meio Pego essa chave Red Aqui é basicamente O que encode o audio source Tá fácil Ctrl C Como eu não vou ficar toda hora Buscando aquela chave ali Então essa porta aqui Só até travar móveis aqui Porque eu não preciso mais dela Então Strigger Need key By default Vou deixar falso Eu vou fazer os testes com calma Tá galera Então eu vou pegar Essa porta aqui Delete Essa outra Delete A gente vai vir nessa daqui F Ctrl D E eu vou colocar elas aqui Tá A gente vai rotacionar essa daqui Então Segura o Vzinho Joga ela pra cá Ctrl D Segura o Vzinho E joga ela pra cá Ctrl S Vamos testar aqui A primeira Legal, legal, legal Nossa, tá muito bacana Eu tô contente com o resultado Espero que vocês também Estejam gostando Direto essa porta Essa e essa Tá Essa daqui Ela abre pra dentro Então Ctrl D Já tem que rotacionar Essa daqui Porque ela tem que abrir Pro lado de lá Isso aqui depois De testar Aqui eu já tenho essa visão Eu já fiz isso várias vezes Quando vocês forem testar Se ela estiver abrindo Pro lado errado Você só Rotaciona ela Pra um outro lado Ctrl D Ctrl S Tá Essa daqui Precisa de chave Deixa eu só ver Essa daqui é a verde Né Então a verde É a chave 3 Tá A gente vai expandir Esse cara Trigger Need K Joga aqui pra 3 Beleza Posso fechar Essa daqui Precisa da chave Roxo Roxo a gente pega ali O purple é 4 Então a gente vai expandir Isso daqui Need K 4 Essa daqui Precisa também Óbvio Essa daqui Strigger Essa daqui A chave azul Que a gente Pega Aqui Tá Azul é 2 Azul é 2 2 Legal Ctrl S Qual que é a primeira Então Primeira Eu pego a vermelha Abro essa Verde tá fechado Então a verde Eu pego ela aqui Né Então vai ser Essa chavezinha Aqui A gente já falou Sobre isso lá atrás Que Bom Na verdade A gente vai remover Esse Rotate Motor Daqui A gente vai colocar aqui Um Audio Source Vamos copiar Esse cara aqui Que vai ser O K01 Bacana Desmarca Piano Awake Aqui a gente vai ter O K Controller O verde É o 3 Então coloca 3 aqui Eita Aqui é mais fácil 3 Beleza Deixa eu só ver Se tá aparecendo Ó Lá de fora Às vezes acontece Você chega lá De fora E pegar os itens Farquai Eu sei que tem Bastante disso Tá Aqui a gente coloca O Rotate Motor 270 E reza Além Que isso aqui Vai funcionar Então vamos ver Aqui No curso de modelagem Arquitetônica Com Blender 2.8 Você modela Texturiza E renderiza Uma casa A partir De uma planta Baixa Matricule-se Gratuitamente Em nosso site Link Na descrição Vamos abrir a porta Estou muito Estou muito feliz Que funciona Eu tava meio Com medo De isso aqui Não funcionar De primeiro E tipo assim Isso aqui Eu nem planejei Nada Tá Isso aqui Eu tô fazendo Aqui com vocês Então Pra vocês ver Como que é fácil Sem planejamento Nenhum Sem Um professor Que só chegou E colocou Os códigos ali Com uma ideia Base E já tá funcionando Imagina se tivesse Sido tudo planejado Certinho Bom Esse cara aqui Eu vou rotacionar Ele pra cá Deixar ele Certinho Aqui Deixar zero Aqui logo vai Vamos vir Em top Vai ter um Fzinho aqui Vamos diminuir Esse cara Olha só Lá fora A gente conseguiria Pegar essa chave Que coisa Ctrl Z Volta aqui Legal F Bacana Aqui Eu tenho Rotate Model A gente remove Esse cara daqui E coloca ele Na chave em si Rotate Model 270 Purple Vai ter o Audio Source Aqui Audio Source Tá tudo na maiúscula Não é legal Diminui Aqui a gente pega Key 01 Aqui a gente vai colocar Key controller Esse aqui é o purple O purple a gente sabe Que é o 4 Ctrl S Tá configurado Vamos aqui pro blue E aqui É a mesma coisa Tá Nossa aula tá um pouquinho Grandinha Mas a gente tá quase Acabando ela já Então blue Remove esse cara Audio Source A gente já vem Já configura ele certinho Pra não precisar Voltar É o key 01 Depois eu só vou procurar Um barulho de chave Mais bonitinho Tá Key controller Eu acho que eu já Tenho essa chave No custom package Eu acho que lá A gente tem Um script de chave Blue 2 Legal Só vamos Zerar aqui A rotação Pra poder fazer O ajuste do trigger Aqui ó Então olha Nunca a gente vai conseguir Pegar essa chave Vou deixar mais ou menos Aqui E a gente aumenta Essa área Aqui Bacana Pega o item O filho ali Dessa chave Key controller Não Key controller Não Esse cara aqui Vai ser o Esse cara Vai ser o Rotate motor Rotate motor 270 graus Por segundo Vamos dar um play E agora Tudo tem que funcionar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sabe o que me vem na cabeça agora? Vocês vão ver Vocês vão saber Legal Deixa eu pegar um item Aqui depois Bacana Seguinte A gente até pode Colocar pra essa porta Aqui abrir Só que essa chave Ela vai ficar Nessa outra porta Aqui E essa Porta Aqui Building A gente faz A building Vou colocar aqui Que ela precisa De uma chave Cadê Esse trigger Pra essa porta Vou colocá-la Que ela precisa De uma chave Na verdade Tá Aqui Tá 4 Vamos colocar Sei lá 5 Só vamos colocar 5 aqui Pogura Mas não tem 5 Essa é a ideia Pra você Estreir Toca 5 Nunca vai bater Eu vou pegar Essa chave Nossa aqui Essa green Vou jogar Ela Pra cá F Essa parede Aqui A gente vai Remover Ela Melhor Essa parede Vai ficar Um buraco Ali Não A gente não Vai remover Essa parede Tá A gente vai Remover Essa parede Aqui Eu selecionei É o chão Tá Flores Vamos pegar Esse Móveis Aqui Móveis 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 Clica nesse Cara F Joga ele Pra cá F Joga esse Outro Cara Pra cá Vamos pegar Essa Estante Aqui Ctrl V Joga ela Pra cá Como se ela Tivesse caída F Ok Ctrl S Posso Simplesmente Travar Esses caras Aqui Diminuir Isso daqui Parará Camera Player Objects Ok Vamos clicar Nessa Porta Aqui Building Desbloqueia Ela Building Building Stringer Desmarca Opção Marca Opção Lead K A gente precisa De uma chave Vamos para O nosso Último Teste Inclusive Teste Final Vou pegar Esse player Aqui Essa minha Camera Jogo Os dois Pra cá Afinal de contas O projeto Começa Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Unit O lado de fora Tá invisível O que eu só vou Colocar Inverter as faces Aqui Tá Se você for ver Tá invisível Lá de fora Tanto é que Se você entrar Aqui Tu passa Legal Vamos pegar Essa chave Vamos abrir Essa porta Ok Bem Resentível Né Pegamos Essa chave Fechada Fechada Aberto Peguei Esse cara Fechada Peguei Esse cara E peguei Esse cara E a porta Ali Tá Atrapalhando As ok Então é basicamente Isso pessoal O sistema de chave De abrir Fechar portas Está funcionando A próxima parte Então eu vou tentar Colocar Alguma coisa Pra gente matar Algum bicho Aí Algum inimigo Por questões De tempo E por ser Uma aula mais simples Eu não vou Colocar um sistema De damage Pro nosso personagem Então Nós vamos Descer o chumbo Uns bicho morto Só que eles vão Atar com a gente Basicamente Eles vão Sei lá Nada decidido ainda Talvez olhar pra gente Não sei Talvez na próxima aula Eu possa verificar Se eles vão seguir Ou não a gente Ou algo do tipo Ok Um forte abraço E nos vemos Na próxima aula Matricule-se gratuitamente Em nosso curso De Space Invenders Com Unity 3D Lá Você aprende Um pouco Sobre programação Texturas Materiais Como criar um executável Para o seu jogo E muito mais Link Na descrição I care me